Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 16 melhores e zecais complexos. Animes que se você não viu você precisa assistir. Me fala qual desses animes que você vai ver. Agora chega de enrolar e partiu delícia gostosa de vídeo. A primeira lista é Death Mart Tour de Paralel Old Rhapsody. Sato, também conhecido como Ishiro Suzuki, é um programador no meio de uma marcha da morte. Ele só foi tirar um cochilo, mas sem querer acordou em outro mundo. Diante da tela de menu do jogo no qual ele estava trabalhando antes de adormecer. Ele é um personagem completamente novo, ainda no nível 1. Contudo, ele tinha a opção de explorar todo o mapa, que foi criada para ajudar novatos, e 3, chuvas de meteoro, capazes de devastar um mapa inteiro. De repente, um grupo numeroso de homens lagarto aparece diante dele. Para sobreviver, Sato usa uma chuva de meteoro e com isso, sobe para o nível 310 e fica cheio da grana. O próximo é Zero no Tsukaima. Louise é uma maga na Academia Tristém, batizada com o apelido de Zero Louise, devido a sua incapacidade de utilizar eficazmente a sua magia adequadamente, resultando em zero de sucessos. Um próximo teste em sua academia obriga a convocar um familiar, um servo e parceiro para apoiá-la como um mágico. Apesar de desejar um familiar, que seria superior aos seus colegas constantemente zombando, Louise acaba invocando Iraga Saito, o menino japonês médio. Mesmo com Louise e Saito ambos dispostos a aceitar uns aos outros, eles não têm escolha. Louise não pode tentar outra convocação e Saito não pode retornar para o Japão, e por isso a sua vida começa juntos. Próximo é Shinkanomi, Shiranayoshimi e Kashigumi Jinsei. Seiki iragi é um gordo feio, nojento, sujo e fedorento, esses são os insultos lançados a ele um após o outro sobre sua aparência. Essa era a vida escolar miserável de Seiki. Um dia, uma voz que afirmava ser um deus anunciou no sistema de alto-falantes para se preparar para ser transportada para outro mundo. A escola inteira, incluindo Seiki, foi enviada para um mundo de fantasia com elementos de jogo, como níveis, estatísticas e habilidades. No entanto, o deus ainda tinha os preparativos para completar para a transferência e os enviaria assim que o ritual de invocação do herói estivesse pronto. Próximo é Yojo Senki. Na linha de frente da guerra se encontra uma menininha. Cabelos loiros, olhos azuis, e uma pele branca como porcelana. Ela comanda seu esquadrão com uma voz ríspida. Seu nome é Tânia de Gurechafe. Mas, na realidade, ela é um dos homens da elite japonesa mais assalariada, renascida como uma pequena garotinha após ter enfurecido um ser misterioso, que chamava a si mesmo de deus. Esta garotinha, que prioriza eficiência e sua própria carreira acima de tudo, vai se tornar o maior perigo contra os magos do exército imperial. O próximo é Re, Zero. Antes voltando de uma loja de conveniência onde fez compras, o estudante Subaru Natsuki se vê de repente em um outro mundo e pra piorar. Enquanto tentava entender o motivo de isso ter ocorrido, o rapaz é abordado e cercado por três ladrões. Incapaz de defender-se sozinho, Subaru acaba sendo salvo por uma garota de cabelos prateados, usuária de magia, e uma espécie de gato voador que passavam pelo local em busca de alguém que tinha lhe roubado um emblema muito importante. Como meio de agradecer pelo que fez, ele oferece sua ajuda para recuperar tal objeto. Porém, justamente quando estavam prestes a descobrir o paradeiro do emblema, tanto Subaru, quanto essa misteriosa garota, são mortos. Próximo é Mushoku Tensei, Isekai Itaro Onkidazu. Apesar de ter sido intimidado, desprezado e oprimido por toda a sua vida, um recluso de 34 anos ainda encontrou a determinação de tentar algo heróico, apenas para terminar em um trágico acidente. Mas em uma reviravolta do destino, ele desperta em outro mundo como Rudeus Greira, começando a vida novamente como um bebê nascido de dois pais amorosos. Preservando suas memórias e conhecimentos de sua vida anterior, Rudeus se adapta rapidamente ao seu novo ambiente. Com a mente de um adulto, ele começa a exibir um talento mágico que supera todas as expectativas, aprimorando sua habilidade com a ajuda de uma maga chamada Roxy Migurdia. O próximo é Tate no Yusha no Naryagari. Ivatani Naufumi foi convocado para um mundo paralelo junto com três pessoas para se tornarem os heróis do mundo. Cada um ao serem convocados recebeu um equipamento lendário. Naufumi passou a receber o Legendary Shield, o único equipamento defensivo, enquanto os outros receberam armas capazes de atacar. Devido à falta de carisma e experiência de Naufumi, ele acabou com apenas um companheiro de equipe, uma mulher. Infelizmente, no terceiro dia, Naufumi foi traído, falsamente acusado e roubado pela sua única colega de equipe. Após o decreto do rei, vários rumores falsos se espalharam por toda a parte sobre o herói. Próximo é Sony Boy. A história acompanha 36 alunos japoneses que são misteriosamente transportados para uma escola em Nova York, onde descobrem estarem em um mundo alternativo e terem despertado poderes sobrenaturais. I, o próximo é Log Horizon. A história começa quando 30 mil jogadores japoneses estão presos no fantasy game online Mundo Tei Wilde. O que antes era um mundo de espada e feitiçaria é agora o mundo real. A principal Shiroi Shumbo tenta sobreviver com seu velho amigo Nautsugu é a bela Katsuki assassino. O próximo é Nugame Nulife. A história de Nugame, Nulife, se passa ao redor de Sori Shiro, irmãos cuja reputação como NETS brilhantes, gamers reclusos, espalhou várias lendas urbanas pela internet. Esses dois gamers até mesmo consideram o mundo real como um jogo com péssimos gráficos. Certo dia, eles são evocados por um garoto chamado Deus para um mundo alternativo. Lá, Deus proibiu a guerra e declarou este um mundo onde tudo é decidido com jogos, até fronteiras de países. A humanidade foi conduzida de volta à única cidade restante pelas outras raças. Só Rishiro. Os irmãos inúteis se tornarão os salvadores da humanidade neste mundo alternativo. Que os jogos começam. O enredo gira em torno de Sakamoto Takuma, um meia que possui dificuldades de se comunicar com o sexo oposto, mas que, é um jogador de Mop tão forte e popular que passou a ser chamado pelos outros jogadores de Rei Demônio, Mau. Certa manhã, Sakamoto percebe ao despertar que está em um mundo similar ao Mop que jogava e nesse novo mundo ele interpreta, assim como no jogo, o papel de essa em Dance of Agu Kormen. Na história uma garota queria realizar seu sonho de começar no emprego de bibliotecária acaba morta em um terremoto, soterrada por sua própria coleção de livros. Ela reencarna como filha de um soldado em outro mundo, onde não existem muitos livros. Impossibilitada de ler, ela não desiste de seus sonhos, decidindo ela mesmo criar livros. E então começa sua jornada para se tornar bibliotecária em um novo mundo. O próximo é Kono Tsubarashi Sekai Misu Kufukuvo. A vida de Satou Kazuma, um Ikikomori que gosta de jogos, subitamente chega a um fim devido a um acidente de trânsito. Era para ser assim, mas quando ele acordou, uma linda garota que dizia ser uma deusa estava diante dele. Ela então o convida para um outro mundo para o qual ele só pode levar uma coisa que escolher. A partir daí, a grande aventura para derrotar o Rei Demônio começa para o Kazuma reencarnado. Ou é o que você pensaria, mas é a luta para conseguir comida, roupa e abrigo que começa. Apesar de Kazuma querer viver em paz, a deusa continua causando problemas um atrás do outro e eles acabam atraindo a atenção do exército do Rei Demônio. O próximo é o Tommy Game Nomexu Flag Shika. Uma jovem descobre que renasceu como a vilã do jogo de romance que comprou antes de morrer. E para sua tristeza, ela só possui dois finais infelizes, ser exilada ou a morte. Decidida a não morrer jovem de novo neste mundo, ela se esforçará para não interferir na vida da protagonista do jogo. Próximo é Shinshou Yusha. Na história uma deusa invoca um herói para ajuda em um mundo parecido com o de um jogo no hard mode. Mas embora o protagonista invocado seja completamente o ver por ver, ele é ridiculamente precavido quanto a qualquer situação, desde comprando três sets de amadura de reserva usando seu ataque mais forte para matar um slime, só para garantir. A história acompanha as aventuras dos dois nesse mundo. O próximo é Tensei Shitaro Slime Data Ken. Querido diário. Eu reencarnei como um slime. Mesmo em outro mundo, as vidas nem sempre estão em jogo. Há muito trabalho a ser feito, desde alimentar a comunidade até forjar os itens de que a comunidade precisa, bem como muito jogo e jeans por toda parte. Junte-se a Rimuru e seus amigos enquanto eles relaxam e aproveitam suas vidas diárias. Bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado do conteúdo educativo e estimulativo. Tem bastante anime que não coloquei na lista se quiser um próximo vídeo ou deixa nos comentários é só isso hoje até o próximo vídeo e valeu.